Existem muitos softwares de edição vetorial no mercado, mas poucos deles são tão bons quanto o Adobe Illustrator. O Adobe Illustrator é, disparado, o líder de mercado dos programas de desenho ou criação de arte vetorial. O Illustrator te entrega uma qualidade refinada, plugins e configurações que poucos softwares fazem. Se você chegou a este vídeo é porque você tem interesse em aprender a usar o Illustrator. Então eu apresento a vocês a nossa primeira aula do curso de Illustrator. Eu me chamo David Nell, sou ilustrador e designer gráfico e vou guiar você no aprendizado a usar este programa maravilhoso de design. E nesta aula aqui nós vamos abordar estes temas. Vamos aprender o que é o Illustrator, quem criou o Illustrator, para que serve, Será que o Illustrator é grátis, você tem que pagar por ele, como que você acessa, como funciona a interface. Nós vamos ver em detalhes isso nesta aula. Se você não conhece ainda, este daqui é um canal voltado para design gráfico. Nós estamos em um projeto chamado Design Gráfico para Todos, onde eu vou ensinar todos os softwares de design gráfico gratuitamente aqui no YouTube. E esta é a primeira aula do curso de Illustrator, existem outras. Logo mais eu vou mostrar para vocês. Bom, sem enrolação, como é de costume aqui do canal, o que é o Illustrator? O Illustrator é um programa de edição vetorial. Você vai criar vetores no Illustrator. O que é um vetor? Um vetor é uma representação gráfica criada no computador. É um desenho, é uma forma que você cria e ela não é uma imagem, mas sim um vetor. Você consegue manipular, mudar a forma, colorir, fazer o que você quiser com aquele elemento. E você aprende a dominar isso dentro do Illustrator. Ele é usado normalmente para a área gráfica, mas também para pintura, para desenvolvimento de interfaces, para muitas coisas você consegue usar o programa Adobe Illustrator. E ele é um programa top de linha do mercado. Existem outros concorrentes dele, por exemplo, o CorelDRAW, tem o Affinity Design, tem muitos outros programas aí, o Inkscape mesmo. Mas em matéria de qualidade, de quantidade de recursos, da quantidade de editoriais, de coisas disponíveis, o Illustrator é disparado o primeiro de mercado, tá bom? Não que os outros programas sejam ruins, não são. São muito bons, inclusive, nós temos 100 aulas de CorelDRAW já aqui no nosso canal. Você pode entrar lá e assistir todas elas. É um programa excelente que faz a mesma coisa que o Illustrator faz. Só que o Illustrator tem mais recursos e mais funcionalidades e você vai aprender tudo isso aqui comigo, tá bom? Continuando, aqui tem algumas imagens do que você consegue fazer com o Illustrator. Só para vocês terem uma noção, você vai fazer desde pequenas artes gráficas até ilustrações complexas, a trabalhos detalhados, a projetos profissionais, tudo isso dentro deste programa. E quem criou o Illustrator? O Illustrator não foi criado por uma pessoa em si, como às vezes acontece com alguns programas que são desenvolvidos por uma pessoa, mas sim ele foi criado por uma equipe de pessoas que trabalha na Adobe System. A Adobe, que é a empresa que criou o Illustrator, ela tinha uma equipe de profissionais que foram designados para a criação deste software e quem estava comandando era o John Warnock, que ele é um dos fundadores da empresa e juntamente com o Charles Jansky, eles estavam comandando ali essa equipe, mas foi essa equipe como um todo que criou o Adobe Illustrator. Aqui você vai ter a primeira imagem do Illustrator que foi criada lá em 87. Ele foi oferecido depois para a Apple, que antigamente era a Apple Macintosh, e em 95 ele foi disponibilizado para o público, para que você pudesse comprar e utilizar o Illustrator no seu dia a dia. Então essa daqui é a primeira versão e já tem muitas versões, ele já foi atualizado muito no decorrer desses anos. A versão que nós vamos aprender aqui neste curso é a versão mais recente, o Creative Cloud de 2024, mas se você estiver usando uma versão anterior ou uma posterior a essa, caso você veja esse curso no futuro, não se preocupe porque o programa é praticamente igual, é uma função ou outra que vai mudando, mas a funcionalidade dele em si você vai conseguir aprender neste curso, mesmo que você tenha uma versão diferente. Continuando, olha, o que é a Adobe? A Adobe é a empresa responsável pela criação do Illustrator, além de outros programas do mercado de design gráfico em geral. Por exemplo, o Photoshop, que é um outro curso que nós temos aqui no canal, o InDesign, um futuro curso que nós vamos ter também, o Adobe Premiere, que é uma de edição de vídeo, o After Effects, todos estes são programas da empresa Adobe. E esta empresa, ela fica lá na Califórnia, em San José, ela é uma empresa americana, mas ela é multinacional hoje, ela cresceu bastante, né? E a Adobe, ela é responsável por estes softwares, ela é líder do mercado, tá? Existem empresas que estão, assim, brigando para crescer, ocupam uma boa fatia do mercado, mas nenhuma é tão influente nessa área quanto a Adobe. Continuando, vamos falar para que serve o Illustrator. O Illustrator, ele é um programa, como eu mencionei, vetorial, você vai usar ele na área de design gráfico, para criar logotipo, identidade visual, fazer uma arte para um panfleto, para um outdoor, para um cartaz, o que for, você consegue fazer no Illustrator. Ele é usado para ilustrações, para criar desenhos, você vai fazer um livro ilustrado, ou você vai criar infográficos, ilustrações para livros educacionais, tudo isso você vai fazer dentro do Illustrator. Para design de materiais, de embalagens, embalagens de produtos, as embalagens que você vê no mercado, muitas delas, ou se não todas, praticamente, foram feitas no Illustrator, ou no CorelDRAW, que também é um software parecido com ele. Também design de interfaces, design de aplicativos, como vai ser a tela de aplicativos, ícones e tudo mais. Isso daí pode ser feito no Illustrator. Então, ele atende uma área muito abrangente de serviços, são todos esses e muitos mais, que eu não coloquei aqui, tá? Mas são serviços visuais. Qualquer serviço gráfico, visual, digital ou impresso, você consegue fazer no Illustrator. Aqui no nosso canal, as nossas aulas, elas vão ser separadas por cores, tá? Por exemplo, as aulas de Photoshop vão ser azuis, aquele primeiro quadrinho que está lá em cima. Se você ver um quadrinho assim, com a bordinha azul clara, e o meio dele azul, é a aula de Photoshop. As aulas de Illustrator já vão ser essa corzinha laranja, que é a corzinha do software, então, baseando na identidade visual de cada programa, tá? Para ficar fácil de vocês localizarem, assim como a do Corel é verdinho, a do Canva é esse azul clarinho, com esse lilás. Então, quando você bater o olho no nosso canal, você vai ver que tem vários íconezinhos, né? Várias thumbs, que são as imagens dos vídeos. Para você localizar de Illustrator, é só você procurar pela laranjinha, que você vai encontrar as aulas, tá bom? E vai ter também essa roxinha que está aqui embaixo, olha, que ela vai ensinar os padrões do design gráfico. Então, o Illustrator vai aprender a mexer no programa. E eu vou ter um curso à parte aqui no canal, que está em andamento, que ele ensina os padrões gráficos. Então, para você aprender a trabalhar com layout, com posição, várias coisas, os fundamentos do design, né? Isso tudo vai estar dentro do nosso curso de design gráfico. Eu queria saber de vocês. Vocês já estão aprendendo aqui comigo? Você é um aluno novo? Chegou agora? Ou você já fez algum curso? Deixe para mim nos comentários o que você está achando desse material, tá? Isso daí ajuda bastante a gente, tá? Para vocês saberem, esse tipo de conteúdo, que é o conteúdo educativo, ele é um conteúdo que não é divulgado pela plataforma. O YouTube não divulga esse conteúdo, assim como ele divulga piadinhas, danças, coisas de entretenimento. Então, quando você encontra um vídeo desses que é uma dancinha, uma corrida de bolinha de gude, tem vários vídeos assim, que não ensinam nada para você. Você vai ver que eles têm milhares de comentários. Esses são vídeos que são muito recomendados pela plataforma por causa da interação. E vídeos educacionais como este, que são aulas, a aula de Photoshop que eu gravei, agora há pouco, eu fiquei duas horas e pouco gravando uma aula. E esses vídeos vão ter dez comentários, cinco comentários, um comentário, porque não são vídeos que as pessoas interagem. Então, interajam com este vídeo, por favor. Deixem um comentário, deixem um joinha, fala para mim o que você está achando da aula. Dê um comentário, dê um joinha no vídeo em si, o like, né? Que isso daí vai ajudar bastante a gente aqui do canal, tá bom? Para que mais pessoas conheçam este conteúdo e que ele seja melhor posicionado na plataforma. Então, eu conto com a sua ajuda, tá bom? Bom, e sobre o Illustrator, né? Será que ele é grátis? Será que ele é pago? Quanto que custa? O Illustrator é pago, tá? Não é um programa gratuito, até porque ele é um programa complexo, cheio de recursos e detalhes, tá? Ele não é caro. Muitas pessoas acham que vai ser o olho da cara para você ter o Illustrator. Não é. A Adobe trabalha com sistema de assinaturas e eu vou mostrar para vocês agora quanto custa para você ter o Illustrator para trabalhar. Vamos no site da Adobe. Olha, eu estou aqui no site da Adobe. Pode ser que quando você acesse ele seja um pouco diferente, né? Porque esses sites são atualizados com frequência. Ele está assim no dia que eu estou dando essa aula, tá bom? Mas basicamente vai ser assim que você vai encontrar o Illustrator neste site. Você vai entrar aqui no site da Adobe. Você vai vir aqui neste primeiro botão aqui em cima, que é o botão de programas de criatividade, né? Então, você vai encontrar aqui vários programas e dentre eles está o Illustrator. O Illustrator é vendido separadamente. Você consegue assinar o pacote para usar só o Illustrator ou então você consegue assinar um pacote da Adobe que oferece todos os programas gráficos. São mais de 20 programas. Então, você tem essa opção de pegar o Illustrator individual ou ele dentro de um pacote da Adobe. Não é caro. Eu vou clicar para vocês verem aqui no programa Illustrator. Ele vai abrir uma pequena página de apresentação do Illustrator. Então, aqui você já consegue ver um pouco sobre o que ele faz, né? Os tipos de desenhos, está vendo? A manipulação vetorial e as aplicações. Então, tudo isso daí você faz no Illustrator. Aqui ele já mostra os planos a partir de 107 por mês, tá? Eu vou descer para vocês verem. Quando a gente vai aqui embaixo, ele vai ter aqui, olha, o Illustrator, o plano padrão dele é R$ 104,00 por mês, tá? Eu falei R$ 107,00 ali em cima, eu errei. Ele vai te dar, além do programa, conteúdos adicionais como modelos para você usar e outros itens que a Adobe tem no estoque dela. Você vai ter fontes, imagens, tutoriais, um espaço de armazenamento dentro da Adobe. E você vai ter também créditos para você usar dentro de sistemas de serviços da Adobe. Então, este daqui é um valor que te dá o programa e mais algumas coisas a mais, beleza? Aqui você vai ter o pacote da Creative Cloud, que são todos os aplicativos. Então, além do Illustrator, vem o Photoshop, o InDesign, o Premiere, o After Effects e todos os programas, são 20 programas. E daí você vai ter tudo isso pelo valor de R$ 139,00 por mês. Então, na minha opinião, compensa mais você fazer o pacote completo, porque você tem acesso a tudo, se você for usar os outros programas. Se você não for usar, fica só com o Illustrator, que ele vai ser o suficiente, beleza? O que você vai ter aqui, olha, tem esse botão de teste grátis. Se você clicar aqui, você vai poder baixar o Illustrator para ver se ele funciona aí na sua máquina, tá? Os requisitos da Adobe, normalmente, deixa eu abrir para vocês verem. Esta pagininha aqui é uma página de requisitos do sistema do Creative Cloud. Eu vou deixar o link para vocês na descrição também, para vocês conseguirem ver e tirar suas dúvidas, tá? Aqui você vai encontrar todos os programas da Adobe, tá vendo? E o Illustrator, ele está aqui. Então, este daqui é o Illustrator que a gente quer. Eu vou clicar nele. Ele vai mostrar quais são os requisitos para o seu computador, para que funcione o Illustrator direitinho nele, tá? Então, olha, basicamente, o que ele pede é que seu computador tenha pelo menos 8 GB de RAM. O ideal seria que fosse 16, né? Ele fala aqui sobre o sistema operacional, né? Que é o Windows 11. O Windows 10, ele vai funcionar também. Ele fala sobre o processador. Esses são os processadores básicos aí para que funcione o programa, tá? Placa de vídeo e capacidade de disco, disco rígido, né? No caso. Então, se você tem um computador aí e ele se enquadra nesses itens, você pode, sem medo nenhum, usar o Illustrator que vai funcionar normalmente. Se não se enquadrar, muito provavelmente você vai ter dificuldades para fazer o software funcionar. Ele pode funcionar, mas ele vai funcionar lento, não vai ficar tão bom, beleza? Então, serve para vocês como guia essa linha que eu vou deixar para vocês aí. A minha recomendação, entra aqui no site da Adobe, vem aqui em testar grátis, você vai baixar o Illustrator gratuitamente, você vai testar na sua máquina, vai ver se funciona legal aí antes de fazer a compra. Ah não, ficou legal? Aí você assina o pacote e você pega o Illustrator mensal, tá bom? Eu vou clicar aqui para vocês verem, nesse botão compre agora, ele vai me levar para uma outra página. Essa página aqui, a página de compra, ela tem mais detalhes sobre os programas Adobe, né? Você pode comprar pacotes diferentes. Aqui, ele está setado para uso pessoal, mas tem para empresas também. Se você tem uma empresa e quer trabalhar com o Illustrator nela, tem outros planos aqui que eles oferecem, tá? Tem planos para estudantes e professores, então você consegue todos os programas com um pacote melhor, um pacote mais barato. E tem o plano aqui para escolas também, tá? Então, tem essas opções de compra, tudo isso você vai ver no site da Adobe. Eu recomendo que vocês entrem lá e façam o teste. Então, todas as suas dúvidas, você vai poder tirar neste site aqui e o link vai estar aqui embaixo facinho para você, para que você não se perca. Então, você já entendeu aí como adquirir o Illustrator, né? Você já viu que ele é um programa que é pago, mas ele não é caro, viu? Se você for ver, R$100 por mês parece grande coisa, né? Mas é um programa, né? Tente entender que é uma ferramenta para você ganhar dinheiro. Com uma arte feita no Illustrator, você já paga esse valor mensal dele. E se você for um profissional, você vai trabalhar e vai fazer dezenas de artes por mês com o Illustrator. Então, compensa ter o programa original porque o programa original, ele vai estar sempre atualizado. Ele não vai ficar dando problema, dando erro, como acontece com versões aí que não são originais, tá? Versões falsificadas que você encontra na internet. Essas versões, elas podem vir com vírus, com malware, que vão roubar seus dados, vão atrapalhar o uso do programa, vão roubar informações suas. Ele pode vir corrompido, incompleto. O Illustrator tem várias funcionalidades online, funcionalidades que são ligadas ao site da Adobe. Então, esses programas que não são originais, não vão ter essas funcionalidades. Além de que, o Illustrator original, ele é atualizado com constância. Todo mês ele tem atualização. E quando você tem um programa que não é original, ele não vai ter essas atualizações, ele vai ficar parado no tempo lá. e você não vai ter um programa que vai estar sempre novo, sempre com os recursos mais atuais. Tá bom? Então, por isso que eu recomendo, além de você, logicamente, ficar dentro da lei, porque ter um software que não é original, usar ele aí com algum crack, alguma coisa que quebra códigos, essas coisas, é ilegal. Tá bom? Você não pode fazer isso, você vai ficar dentro da lei se você usar o Illustrator. Usar um software que não é original é o mesmo que roubar a empresa que criou esse software. E muita gente vai falar assim, ah não, mas aqui no Brasil não, que as coisas são muito caras, né? Vocês viram, é cem reais por mês, né? Tem gente que gasta isso daí com fast food no fim de semana. E se você quer aprender, você quer trabalhar profissionalmente com isso, é um investimento que você faz em ter uma ferramenta de qualidade. É igual uma pessoa que vai trabalhar com qualquer coisa manual, ela tem que comprar uma ferramenta para trabalhar. E o Illustrator, ele é uma ferramenta de trabalho. Certo? Bom, como funciona a interface do Illustrator, né? Como que você usa ele? Quando você baixa o Illustrator lá no site da Adobe, né? Você vai clicar em comprar, vai ser feito um arquivo de download, você vai criar sua conta lá e tudo mais. Você vai clicar para instalar o Illustrator. Eu não vou mostrar a instalação aqui, porque a instalação é padrão para qualquer programa, né? Ele vai abrir, você vai só clicando em avançar, 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 até ficar completa a instalação. Como você vai pegar direto do site da Adobe, ele não vai instalar nada que você não queira, não vai instalar nada que prejudique a sua máquina, porque ele é um programa original. Então, como que funciona o Illustrator? Eu vou abrir o Illustrator aqui agora e a gente vai ver ele junto, tá? Vamos ver ele direto na minha área de trabalho e nós vamos aprender as funcionalidades básicas dele e fazer a nossa primeira arte juntos aqui nessa aula, tá bom? Então, vamos lá no Illustrator. Bom, eu estou aqui na minha área de trabalho e aqui está o ícone do Illustrator, né? Você vai instalar ele aí, ele vai ficar com esse íconezinho. Quando a gente abre ele, você vai ver que o Illustrator vai ter uma janela de apresentação do programa, tá? Essa janela chama-se Splash Screen. Aí, abrindo o Illustrator, você vai cair nesta página aqui, essa é a página inicial do programa, eu vou fechar aqui, tá bom? E eu vou fechar a minha imagem aqui, vocês não precisam me ver neste momento da aula. Bom, aqui você vai ter um acesso rápido, né? Para você iniciar seu trabalho no Illustrator. Você vai ter aqui essa opção que vai sempre te levar para uma função nova ou para aulas e tudo mais, tá? E aqui embaixo vai ter os seus trabalhos recentes. Então, todos os trabalhos que você fez ultimamente ficam aparecendo aqui embaixo para você clicar e dar continuidade no serviço. Aqui você vai ter o botão de aprendizado. Este botão vai te levar para diversos tutoriais. São videoaulas, tá? Algumas estão em inglês, mas algumas tem legenda, dá para vocês verem e essas videoaulas vão te ensinar a fazer coisas básicas aqui no Illustrator. É muito legal dar uma olhadinha, tá? Aqui vai ter os seus arquivos, os compartilhados com você e os itens excluídos. Isso funciona para os elementos da Adobe, o que está lá na sua conta da Adobe, seus arquivos online, eles vão aparecer aqui, tá bom? A gente não vai abordar essas coisas agora, tá? Você precisa saber nessa aula. Quando você entrar no Illustrator, você vai ter dois caminhos. Ou você vai abrir um arquivo, clicando aqui, você vai abrir um arquivo do Illustrator, ou então, você vai vir aqui em novo arquivo e vai criar um arquivo do zero, tá? Eu vou clicar em novo arquivo, que é o caminho mais comum que as pessoas fazem. Quando você clica aqui em novo arquivo, ele vai abrir essa pequena janela. Essa janela, ela vai te dar diversas opções de tamanho de arquivo, tá? Tem os arquivos padrão aqui, que é o A4, o formato carta e tudo mais. Você pode vir procurando, por exemplo, para a web. Clicando aqui em web, ele já vai te dar os tamanhos mais comuns para a web, tá? Inclusive, ele vai te dar aqui alguns tamanhos de modelo já pronto. Tem aqui os formatos de impressão, que é o formato A4, ofício, você vai ter o tamanho A3, outros tamanhos aqui, né? Incluindo aqui esses modelos que você pode usar gratuitamente. Ele tem também o formato de filme, o formato para ilustração. Então, você vai escolher o formato que você vai trabalhar. E você tem a opção de criar um formato personalizado. Você vai vir aqui do lado, nessa parte lateral, você vai ver que tem a opção de você dar o nome para o seu documento, tá? Você consegue definir a altura e a largura dele, as unidades de medida padrão, que é o pixel. Vamos supor que você vai fazer uma arte para o Instagram. Então, você vai colocar aqui em pixel um post para o Instagram, vai ter 1080 por 1080 pixels. Então, você já coloca a arte no tamanho que você vai criar, certo? Ah não, vai ser uma arte para uma folha tamanho A4. Então, você vai vir aqui, vai deixar ela na medida de milímetros e a folha A4 vai ter 210 milímetros por 297. Então, você vai deixar do tamanho certinho que você quer trabalhar isso, o seu arquivo, tá? Então, é para isso que serve essa aba lateral. Eu vou fazer o padrão para Instagram, deixando aquela medida que eu coloquei inicialmente, que é 1080 por 1080 pixels, tá bom? Então, vamos fazer aqui. A gente vai criar um post aqui de exemplo juntos, tá? E aqui você vai ver que tem algumas opções, como por exemplo, sangria, a margem e tudo mais. A gente não vai entrar em detalhes nessas opções aqui agora, porque nós vamos ver isso nas aulas iniciais do curso, tá? Isso aqui é uma aula básica, é para você conhecer a interface do programa, tá? Então, nas outras aulas, eu vou abordar em detalhes isso tudo com vocês. Eu vou simplesmente deixar aqui RGB, tá? Porque sempre que a gente vai fazer uma arte que vai para Instagram, arte digital que vai para um site e tudo mais, são artes que vão estar em RGB. Quando for artes para gráfica, elas vão estar em CMYK, tá? Ele apareceu para mim quando eu coloquei RGB, essa informação, por quê? É um alerta, né? Como eu marquei impressão, tá vendo? Não, eu marquei impressão e selecionei o RGB, ele está me avisando que eu não posso imprimir em RGB. O certo seria a CMYK. Aí some o aviso, tá vendo? Mas vocês vão entender isso tudo depois. O importante é você colocar as medidas, escolher o formato certo para a saída que você quer e a resolução. Neste caso, eu vou fazer minha arte com 300 dpi, que seriam pontos por polegada, né? Tem aqui também a opção de 72, que seria para a internet. Para Instagram poderia ser 72. Eu vou fazer com os 300, não tem problema. Eu vou mandar criar. Ele já vai abrir para mim aqui a página de trabalho, tá? Então dá uma olhadinha, ele está carregando. Olha aí. Essa daqui é a página de trabalho do Illustrator. Bom, o Illustrator, ele é um programa muito parecido com o Photoshop, o sistema de trabalho dele. Você vai encontrar aqui nele as ferramentas no menu esquerdo. Essas ferramentas são as ferramentas principais de trabalho do Illustrator. Aqui vão estar as ferramentas de seleção, as ferramentas de desenho, a ferramenta de fontes, tem as de pintura, degradê e tudo mais. Nós vamos abordar uma a uma, detalhe em detalhe, aqui no nosso curso, tá bom? Tem as ferramentas de escolha de cor. Quando você clica aqui, você consegue, vou dar dois cliques, olha, ele vai abrir aqui o seletor de cores para você escolher a cor que você quer colocar nos seus elementos. Aqui no Illustrator, quando você clica numa ferramenta, eu vou clicar nessa daqui, está vendo essas opções que estão aqui, olha? Todas essas opções, elas têm a ver com essa ferramenta, tá? Então, são ajustes que você vai fazer usando essa ferramenta aqui. Se você muda para a ferramenta de desenho, olha para você ver que ele muda aqui as opções laterais, tá? Então, ele já torna mais fácil, são opções, por exemplo, aqui, eu peguei a ferramenta de desenho, então ele já me dá a informação de traçado, para eu escolher a grossura do traço, a opacidade, a cor do preenchimento. Então, conforme você vai clicando, dependendo da ferramenta, ele vai mudar um pouco as informações laterais, para que você possa ter ajustes precisos para aquela ferramenta ali, tá bom? Então, essas janelas laterais, vocês já entenderam que são ajustes finos que você faz, além de outras informações, tá? E você consegue habilitar os itens para você exibir aqui, neste botãozinho, aqui em cima, que é janela. Aqui em janela, tá vendo, olha? Ele está exibindo para mim propriedades, que é essa aba aqui, ele tem aqui a barra de ferramentas, que é essa que está aqui na esquerda, e se você adicionar, por exemplo, eu vou clicar em camadas, então ele vai abrir a barra de camadas aqui. Já estava, né? Ele abre junto com a propriedades aqui, tá vendo? Você tem a opção de escolher outras abas para você deixar. Então, tem as abas de cor, por exemplo, clicando, ele abre aqui esse pequeno seletor de cor, tem essa guia e tem esse seletor, então você pode adicionar ele aqui, colocar ele na lateral para utilizar ou outras abas adicionais que você pode ir encaixando aqui de acordo com as funcionalidades que você for aplicar no Illustrator, tá? Vou colocar pincéis para vocês verem, tá vendo? Então, tem as abas de pincéis, você pode vir aqui e adicionar ela ou embaixo de tudo aqui ou em cima, aí você vai configurando e ajustando, deixando a área de trabalho do seu gosto. Com o tempo, você vai entender melhor isso, na primeira aula é difícil, você fica muito vago na primeira aula, mas é para vocês entenderem que este canto ele serve para janelas de encaixe, tá? E aqui em cima vai ter as opções em si, o menu de opções, então clicando aqui em arquivo, vão ter todas as opções relacionadas a arquivo, clicando em editar, vão ter todas as opções relacionadas a edição, aí tem objeto, tem o tipo, que no caso seria a fonte, todas as opções selecionadas a fonte, a selecionar, a efeitos, nós vamos ter aulas sobre cada um desses detalhes aqui no futuro, várias aulas que vocês vão aprender praticamente a desdobrar este programa aí do começo ao fim, tá? Aqui em janela, uma coisa importante que eu quero falar para vocês é que você tem aqui o seu espaço de trabalho, tá? O espaço de trabalho que nós estamos usando no Illustrator é o essencial, é o que vem instalado como padrão no Illustrator. Se você for trabalhar com pintura, tá? Eu vou trabalhar com pintura, você vai vir aqui, clicar neste botão de pintura e ele vai alterar a sua área de trabalho para que tenha mais a ver com pintura, com serviços de pintura. Ah, não, eu vou trabalhar no Illustrator com outro tipo de serviço, eu vou criar um layout. Então, você vai clicar aqui e ele vai te dar aqui as abas laterais mais próprias para a criação de layout. Tá? Então, dependendo do trabalho, você escolhe aqui a sua área de trabalho, a padrão, é a essenciais, é a que eu costumo trabalhar normalmente. Tá vendo aqui, eu mudei, lembra que eu coloquei aqui em cima? Eu coloquei esta aba, coloquei esta outra aba, então são abas que você pode adicionar e tirar, mas vamos supor que você queira voltar ela ao padrão, então você pode mexer à vontade, você pode mudar à vontade aqui, escolher as janelas, fazer o que você quiser. Quando você quiser voltar ela ao padrão, você vem aqui em espaço de trabalho, você vai clicar neste botãozinho, a redefinir essenciais, clicando nele, ele vai voltar ao que era quando o Illustrator foi instalado. Então, por isso que eu recomendo para vocês que vocês entrem aqui, mexam aqui à vontade, pode mexer na aparência, pode mexer nas opções, escolher essas abas, você pode fazer o que você quiser aqui, tá? Quando você quiser voltar ao normal, você vai entrar aqui em janela, espaço de trabalho e redefinir essenciais. Então, esse aqui é o básico para você entender como funciona o Illustrator. Nós vamos criar aqui uma pequena peça apenas de exemplo, eu vou vir aqui, vou pegar a ferramenta de retângulo, vou fazer um retângulo aqui na minha arte, tá? Fiz um retângulo que preencheu a minha arte, tá vendo? Este retângulo, eu vou dar dois cliques aqui, eu vou deixar ele na cor laranja, deixa eu vir aqui e escolher a cor laranja, isso, deixa eu ver esse tom de laranja aqui, só para vocês visualizarem. Repara para vocês verem que essa caixa que eu fiz, este retângulo que eu fiz, ele tem um contorno preto, esse contorno preto está bem fininho, ele está aqui, é um traçado de um pixel, então se você ver aqui, você consegue aumentar o contorno dele, vou colocar 40 pixels, quando fica grosso, tá vendo? Você vai ajustando o contorno dele, ou você pode simplesmente tirar o contorno dele, deixando zero, vou deixar aqui zero, dá o enter, então some o contorno, não tem contorno nenhum agora, tá? Então, assim que você faz um contorno ou tira o contorno de um quadro aqui no Illustrator. E nós criamos um quadro que ele vai servir para a gente como fundo de uma arte, tá? Se a gente ver aqui em camadas, só para vocês verem, está vendo? Nós temos aqui a camada que está este quadro. Se eu vim aqui, eu vou adicionar um novo quadro aqui no Illustrator, tá? Eu vou colocar este quadro, deixa eu dar dois cliques, vou deixar ele na cor azul, só para vocês visualizarem, tá? Repara para vocês verem que este quadro e o quadro laranja eles estão na mesma camada, tá? O Illustrator ele trabalha com vários objetos dentro de uma única camada e você pode criar uma camada nova para adicionar novos objetos, tá? Então, por exemplo, este quadro aqui, eu vou dar um CTRL X para recortar ele daqui, recortei, tá? Agora eu vou clicar na camada superior, dar um CTRL V e ele passa a estar na camada de cima, tá vendo? Então, você tem uma camada com o elemento laranja e outra camada com o elemento azul e se você reposicionar aqui, ó, trazer para baixo, você consegue jogar os elementos para baixo. Então, o quadrado está para baixo do laranja, agora o quadrado vai para cima do laranja, opa, pronto. Então, você vai reposicionando os elementos aqui nas camadas, tá? Então, esse é o fundamento básico para você trabalhar no Illustrator. Você tem que entender que os seus elementos, eles podem ser dispostos em camadas. A partir disso, você vai criando uma arte e posicionando um dos itens dentro dela. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu vou abrir aqui uma imagem qualquer, vou pegar aqui uma imagem de textura, a gente usou essa mesma textura no curso de Photoshop, eu vou arrastar aqui para o Illustrator, vou soltar essa textura, essa textura é uma imagem em PNG, tá vendo? Eu vou dar um CTRL-X aqui, tá? Eu arrastei na camada do laranja, eu não quero, eu quero que ela esteja na camada do branco, então eu vou dar um CTRL-V, eu recortei e colei, né? Então agora eu vou aumentar essa textura aqui, tá vendo? Então essa textura, ela está na camada de cima, tá? A camada laranja e a camada da textura. Então eu posso vir aqui agora, voltar em propriedades, selecionando este elemento, esta imagem, eu posso mexer na aparência dela, deixando ela transparente, mexendo na opacidade dela. Então você tem aqui a opacidade da sua arte. Legal, né? E os elementos, eles podem ser adicionados aqui, como você quiser, mesmo que fique para fora assim, não tem problema, porque a sua arte final, ela vai ser apenas o que está dentro deste quadro. Este quadro é a área de trabalho da sua arte, mesmo que tenha elementos assim, saindo para fora. Certo? Vamos voltar aqui em camadas? Então eu vou criar aqui uma nova camada agora, vou dar um adicionar e eu vou fazer um texto, usar a ferramenta de texto, fazer uma caixa, ele vai colocar um texto padrão aqui, eu vou escrever aqui, olha, curso de Illustrator, só como exemplo, tá? Vou dar um CTRL A para selecionar ele tudo, aumentar o tamanho da fonte, você pode colocar o tamanho que você quiser, eu vou deixar o tamanho 72 aqui, vou clicar, dar um Enter e vamos mudar essa fonte, né? Então eu vou selecionar esse texto e aqui embaixo mesmo eu vou escolher agora a fonte que eu quero trabalhar, pode ser qualquer fonte, tá? Eu vou colocar essa só como exemplo para vocês, olha, essa fonte é Genur, essa fonte de cima eu vou deixar ela numa, num corpo mais fino, vou deixar ela bem fininha e essa de baixo aqui eu vou deixar ela num corpo mais grosso, numa fonte negrito, então agora eu vou selecionar essa letra, vou selecionar só a palavra Illustrator e vou deixar ela maior, eu vou deixar ela com 100 pixels, vou digitar 100 aqui, 100 pontos, desculpa, vou dar o Enter, ele vai deixar bem grande aqui essa escrita Illustrator, deixa eu aumentar aqui o quadro para aparecer o texto todo, se você diminui o texto ele some do quadro, eu vou deixar o texto todo aparecendo, vou vir aqui nas propriedades, mudar a cor do meu texto para branco, então simplesmente clicando aqui eu mudo a cor do texto para branco e eu vou adicionar aqui um outro elemento, vou pegar uma imagem, deixa eu pegar a imagem desse rapaz aqui, só como exemplo, vou arrastá-la aqui para o Illustrator, vamos soltar essa imagem, aí você vai ter aqui uma imagem para você posicionar, quando você vai aumentar, repara que você consegue distorcer a imagem, isso não é legal, para que isso não aconteça, você aperta a tecla Shift, aí você vai aumentar ela proporcionalmente sem que ela distorça a imagem, tá? Então vou deixar ele mais ou menos aqui no canto, beleza? Então está aqui o nosso curso de Illustrator, e aqui no Illustrator você pode ir colocando elementos e mais elementos, não importa quantos elementos tem aqui na sua arte, você só tem que lembrar sempre de tentar manter tudo organizado, por exemplo, eu coloquei esse rapaz aqui, ele está na camada da fonte, eu vou criar uma nova camada só para ele, tá? Para ficar mais fácil depois, quando você for trabalhar, você pode mover as coisas de camada, não tem problema fazer tudo numa camada só, mas quanto mais organizado for o seu trabalho aqui dentro, mais fácil vai ser para você no futuro, tá? Então vamos supor que essa aqui seja a minha arte, tá? Minha arte, curso de Illustrator está pronta, eu vou vir aqui em arquivo e vou salvar o meu trabalho, vou clicar em salvar, aí ele vai perguntar se eu quero salvar no computador ou na Creative Crowd, eu vou salvar no computador mesmo, tá? Eu vou criar uma pasta aqui de exemplo para vocês, só para a gente salvar este trabalho, vou escrever aqui como aula, só de exemplo, tá? Vou dar salvar, aí ele vai aparecer as opções de salvamento aqui, eu não vou mexer em nada, eu só vou dar ok e daí o seu arquivo já está salvo, então você já criou a arte, já salvou ela, você pode fechar a sua arte para continuar trabalhando ou editando posteriormente, ela vai aparecer aqui para você, tá vendo? Igual ela está aparecendo para mim, ou então lá no seu computador, ela vai estar na pastinha que você salvou neste formato, este daqui é o formato .ai, que é o formato do Adobe Illustrator, ele sempre salva neste formato, tá? Por que que ele salva neste formato? Porque quando você clicar para abrir, ele já vai abrir no Illustrator e ele abre todo o editável preservando as camadas, preservando tudo que você montou na sua arte, tá? Ele não é o formato final, o formato final no caso seria o destino do seu arquivo, vamos supor que ele seja para a rede social, para o Instagram, então eu vou salvar essa arte no formato de JPEG, você pode vir aqui em salvar como ou em exportar, tá? Eu vou vir aqui em exportar como e daí aqui na exportação você escolhe ele para o formato de imagem, vou escolher JPEG, aula 1, vou exportar, repara para vocês verem, olha, ele vai abrir essas opções de exportação, aqui você escolhe o formato de cores, é o RGB o padrão e a qualidade, se você for mandar para um cliente aprovar, você pode mandar em uma qualidade baixa para ele apenas visualizar e na qualidade alta você manda quando for o arquivo final do trabalho e vou dar o OK, ele já fez o salvamento, já exportou, vamos na nossa pastinha, olha aqui a minha arte, está vendo? Só que repara para vocês verem que ele exportou aqueles elementos todos que estavam na página, mesmo os que estavam para fora, tá? Então, para ele exportar apenas a página, vamos novamente aqui, vamos ir em exportação, olha aqui, exportar como, aí, está vendo aqui? Usar pranchetas, certo? E vou dar o OK em exportar no formato JPEG, OK, e como eu mencionei para ele que era para usar a prancheta, então ele salvou apenas a arte em si e ignorou os elementos que estavam para fora, tá? Eu já fiz isso para mostrar para vocês porque vai ter gente que vai ter essa dúvida quando começar a fazer seus trabalhos e vai exportar assim o trabalho, tá? Então, você pede para exportar a prancheta e daí ele vai exportar apenas o que estava dentro da página e fica muito legal na qualidade boa, tá vendo? Basicamente, é assim que você cria as suas artes, tá? Então, este arquivo sempre vai estar editável, este arquivo é o arquivo final que você vai mandar para o seu cliente. Então, este é o uso básico do Illustrator, tá? O que a gente fez aqui foi um serviço muito, muito básico só para vocês entenderem como funciona o programa em si, para você abrir ele e não ficar perdido. Nas aulas seguintes, nós vamos ter aulas direcionadas para cada função do Illustrator, nós vamos ter aulas para trabalhos específicos, para você criar artes específicas ali dentro, ilustrações, artes gráficas e outras coisas, tá bom? Então, para você ter uma noção inicial, é assim que você usa o Illustrator. Eu gostaria de convidar vocês para apoiar o nosso canal. Este tipo de conteúdo, como eu mencionei para vocês, um conteúdo educativo, ele é pouco recomendado pelo YouTube. E quando o vídeo ganha membros, tá? Como o vídeo, por exemplo, este vídeo de Illustrator que você está assistindo, ele ganha um membro, o YouTube, ele reconhece que este vídeo aqui, ele é bom, que este conteúdo é bom. E ele manda para mais pessoas, tá? Para mais pessoas do que quando você comenta ou curte. porque um membro novo para o canal, ele dá muito mais valor para o YouTube, certo? Então, vamos supor que você possa ser membro do canal por um mês. Tenta ser membro por um mês, apoiar este projeto. O valor para você ser membro é R$7,99, R$8, vai. Você vai clicar no botão Seja Membro que está aqui embaixo do vídeo. Aqui embaixo do vídeo vai ter lá Inscrever, Compartilhar e um daqueles botõezinhos ali é Seja Membro. Quando você clicar ali, vai abrir para você essa janelinha que está aqui do lado, olha. Aí vai falar aqui tudo que um membro tem direito. O que eu ofereço para os membros do canal, tá? Então, se você for membro do canal aqui por um mês apenas, apoiando este canal através desse vídeo, você vai ter acesso ao nosso grupo de WhatsApp. Você vai clicar lá, vai entrar no WhatsApp, pode conversar comigo. Você pode fazer seus trabalhos? estou com dúvida. Abre o WhatsApp, manda para mim, tira uma foto, manda para mim que eu vou te responder, eu vou gravar um videozinho para te ajudar. Quem é membro do canal sabe, tá? Se você for membro e está assistindo esse vídeo, escreve aqui se eu ajudo ou não, né? Realmente, eu ajudo todo mundo que pede lá no WhatsApp, tá bom? Vai ter também downloads exclusivos para membros na aba comunidade lá. Tem, quando você abre a aba, vai ter várias postagens e tem downloads de fontes, de imagens, de textos, de outros cursos, tem várias coisas lá para você baixar que é exclusivo para membros. E todos os vídeos do canal, tem os vídeos públicos, tem os vídeos para membros que eu posto, algumas aulas exclusivas para os membros, mas as aulas que vão para o público, eu programo elas com antecedência, vamos supor, né? Essas aulas de Illustrator, de Photoshop, eu vou programar uma, duas semanas de aulas à frente já, mas os membros já podem assistir antes do público. Então, o membro já vai ter acesso a todas as aulas, mesmo antes delas estarem disponíveis para o público. Então, são esses benefícios que você tem por apoiar o canal. em contrapartida, o YouTube vai recomendar este vídeo para mais pessoas e mais pessoas vão se achegar a este canal e este canal breve, breve pode ser independente, eu vou criar ainda mais conteúdo de qualidade para vocês, assim como esta aula, né? Vocês não fazem ideia de como ajuda o canal quando você se torna membro, nem que seja por um mês, para que impulsione estes vídeos para que eles cheguem a mais pessoas. Olha aí, eu vou deixar para vocês aqui na descrição deste vídeo alguns links para download. Entre eles, eu vou deixar o manual do Illustrator para você usar, ler e já ir se inteirando com o programa. Eu vou deixar os links que eu mencionei na aula, que são os links da Adobe, o link dos requisitos de sistema para vocês verem, caso vocês queiram adquirir o programa lá da Adobe também. E eu vou deixar para vocês também alguns treinamentos adicionais. Vamos supor que você queira aprender o Illustrator, vai ter cursos aqui na descrição, não são meus cursos, você quer aprender o Illustrator, mas não quer esperar as minhas aulas que elas vão demorar, eu vou lançar uma aula por semana, então você já pode entrar lá e começar a estudar através de um dos cursos que eu ofereço. Para vocês saberem, eu só ofereço aulas ou cursos aqui que eu conheço, que eu tenho, que eu já acessei, que eu vi que o conteúdo é bom, então eu compartilho porque não são aulas minhas, são de outras pessoas, então eu pego antes para ver se realmente é bom para poder compartilhar, tá bom? Eu não vou compartilhar a bobeira com vocês, eu recebo com frequência aqui no canal, propostas comerciais para que eu divulgue sites de aposta, para que eu divulgue os aplicativos, aquele aplicativo do Tigrinho para os membros do meu canal e de forma alguma eu vou passar isso para vocês, são coisas que vocês vão perder dinheiro, coisas arriscadas, eu só vou colocar coisas que eu sei que são para o seu crescimento pessoal e profissional, tá bom? Então, pode clicar sem medo nos links da descrição, pode ver que você não vai ter problema nenhum com os links. se você chegou até aqui nessa aula, eu agradeço você de coração por ter ficado até o final, isso ajuda bastante a gente aqui com as métricas do YouTube e eu vou deixar aqui na tela para vocês alguns vídeos, vai ter a playlist dos nossos cursos, é só você clicar em um deles e assistir mais aulas, continuar comigo mais um pouco, eu espero vocês na próxima aula, valeu! Tchau!